Ontem foi muito baixo astral, achei as perguntas filosóficas e eu respondi muito pra baixo, então eu quero a coisa mais pra cima. Então hoje eu quero perguntas imbecis, perguntas inúteis. Vai. Pelo mesmo motivo que a caixa preta do avião é vermelho. Chaves. Eu gostava de Apolim, mas Chaves era imbatível. Dois lugares, o camarim da Xuxa e o camarim da Sabrina. Os perfumes delas são muito gostosos e chegam horas antes delas, inclusive. O zumbi vira um vampiro, porque afinal de contas o vampiro não foi mordido pelo zumbi. O negócio é a saliva. Eu gosto muito da quarta-feira, acho a quarta-feira um bom dia, é um sinal de que a semana já tá passando, vem coisa boa por aí. A quarta acho menosprezado, poucos falam da quarta, poucos falam da quarta. Se a gente não vive sem, não é inutilidade, mas chinelo. Chinelo é difícil viver sem, eu amo chinelo. Não, não. Na ponta do nariz não, mas nem te conta onde eu coloque um sucesso, é uma maravilha. Na Sky. Astigmatismo, dois graus. Menina, não sei te dizer, acho uma imbecilidade isso. Acho que é porque o condicionador é mais denso. É mais difícil dele escorrer rapidamente, né? O shampoo é mais rapidinho. Nunca, nunca. Um dia eu pulei do barco, tinha água viva, eu voltei no mesmo impulso de desespero. Duro, difícil. Eu diria que hoje em dia, o alpatino, porque eu acho que o Robert Daniel desistiu um pouco. Também tá cansado a vida. Mas ele tá fazendo um pouco mais as mesmas coisas, assim. Então ele tá mais cansadinho. Sim. Sim também. Eu queria ser uma baleia. Pra poder ir bem fundão, pra poder ficar lá embaixo, na água. A grandalhuda, o pessoal não te mete contigo. Ah, mas vocês tão agressivinhos. Eu não vou falar sobre o filme, eu vou falar sobre a saga. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis mexe mais comigo. Me pega mais. Eu tenho uma laço afetivo mais criada com o Senhor dos Anéis. Mas eu tô de cueca aqui, ó. É samba canção, mas é cueca. Perfeito. Muito bem observado. Camila! Cara, eu diria saque, porque maconha eu não fumo. Não gosto de fumar nada, nunca fumei nada. Whisky eu acho amargo, não mexe muita graça. Cerveja eu gosto. Cerveja me interessa o mais. Ah, domingo. Eu acho domingo sem graça. Até o fidelado fazer. Amanhã volta tudo. A segunda. Domingo ruim. Ai, 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 que coisa boa. O beijinho do meu bem. Dito assim parece à toa. O feitiço que ele tem. Ai, 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 que coisa louca. Que gostinho divinal. Quando põe a minha boca nos seus lábios de coral. Potinhos. Eu odeio potinhos. Quando é oleoso ainda. Eu não gosto de potinhos. Todos. Absolutamente todos. Eu só salsicha eu faço bem. Pelo amor de Deus. Meia, meia, tênis, tênis. Alguém põe uma meia e um tênis. Depois põe outra meia e um tênis. Nunca vi isso na minha vida. Será? A melhor que eu já peguei foi a Emirates. Que é o sensacional. E a pior acho que é a American Airlines. A American Airlines a mulher não te dá o jantar. Ela te dá um tapa na cara. Ué, lógico. Até é bom pra próstata, inclusive. Pizza. Pizza, pizza, pizza. Pior física e química. Pior disparado. E melhor história. Porque quando a pena dele molha, aí revela um peru. Imagina. Claro que não. Era skunk. Sim. É chato, é triste. Mas a vida. A vida tem dessas. Acho que foi a Etiópia. Que eu nunca imaginei que iria e amei. Depende da bebida. Pra suco, é bom primeiro o gelo. Pra refrigerante, é melhor botar depois. Você bota o gelo e bota o refrigerante e fica sem gás. Ler livros. Ler livros. Porque eu não sei tocar instrumento. Não tenho interesse muito. E livro eu amo. Olha, eu vou ter que dizer que essa última que eu fui em Alagoas, Milagres, foi o negócio das coisas mais lindas que eu já vi. É de mundo, né? Romário é Flamengo. Trinta é Fábio.